legislativa da 16ª legislatura. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Leitura da ata. Ata da 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 24 de abril de 2013, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Jaderval de Lima. Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2013, às 15h, na sala João Negro Monte Filho, reuniu-se a Câmara de Paulo Recife sobre a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam o primeiro e o segundo secretarias, respectivamente, vereadores Jaderval de Lima e Almir Fernando e a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente da clima aberta do trabalho solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita e submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Projeto de lei número 77-2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Projeto de lei número 78-2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Requerimentos números 2537 a 2555-2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Requerimentos 2570 a 2571, barra 2013, de autoria do vereador Jaderval de Lima. Requerimentos 2580 a 2583, barra 2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, fez reivindicações sobre os transportes coletivos da cidade, citando o que circula no Alto José Bonifácio, e a demora dos coletivos chegarem às paradas. O orador, o vereador Raul Júgman. Pedido de informação ao líder do governo sobre a nomeação na URB de um ex-policial acusado de extorsão. Outro assunto foi que a DIRCON se negou a vir fazer a vistoria. A próxima oradora a ocupar a tribuna, o vereador Aimé Carvalho, falou sobre o mutirão de limpeza do rio Capibaribe. Fez leitura de um discurso, cópia anexa aos anais dessa casa. A última oradora a ocupar a tribuna, o vereador Michele Collins, ressaltou a importância de assinaturas dos vereadores dessa graça sobre a descriminalização do aborto. Então, em sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente subeteu ao plenário a pauta do prolongamento expediente, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2390 do titular da Justiça do Trabalho foi aprovada. Discussão única do requerimento 2541-2013, de autoridade do vereador André Ferreira, solicitando a constituição de uma comissão especial composta de sete membros, com prazo de até 180 dias para a conclusão. Foi adiada a discussão. Em seguida, o Sr. Presidente determinou, primeiro-secretário, que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo o número legal, o Sr. Presidente subeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2305-2013, de autoria do vereador Ayrton Luna, dirigindo indicação ao Sr. Presidente da Enlub, foi aprovada. Discussão única do requerimento 2306-2013, de autoria do vereador Ayrton Luna, dirigindo indicação à Sra. Presidente da CTTU, no sentido de determinar a oficialização do ponto de táxi na rua Mário Souto Maior, como unidade de Setúbal. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2307, de autoria do vereador Ayrton Luna, no sentido de autorizar a limpeza. E reconstrução das galerias. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2310-2013, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2350... Discussão única do requerimento 2352, de autoria do vereador Ayrton Luna, dirigindo indicação à Sra. Presidente da CTU, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2339, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2347, de autoria do vereador Ayrton Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2354-2013, de autoria da vereadora... Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2361-2013, de autoria do vereador Almi Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2371, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2408, de autoria do vereador Almi Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2387-2013, de vereador Alfredo Santana, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2396, de autoria do vereador Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 24.12, de autoria do vereador Neraldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 24.61.2013, de autoria do vereador Eduardo Cheira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 24.23.2013, de autoria do vereador Raul Jungmann, foi aprovado. Discussão única do requerimento 24.29.2013, de autoria do O vereador Ayrton Luna foi aprovado. Discussão única do requerimento 2466, 2013, e autoriza o vereador Jardim Valde Lima, foi aprovado. Em extrapauta, constrói a seguinte matéria. Discussão única do requerimento 2632, e autoriza o vereador Lima, foi aprovado. Discussão usou a palavra pela ordem, a vereadora Lina Mariana. Na hora de estar no grande expediente, o primeiro orador ocupou a tribuna, veio novamente tratar sobre o projeto que autoriza o impresso para a Prefeitura. Sr. Presidente, acatou a solicitação do vereador, solicitando que o vereador tenha essa chamada de verificação. Não havendo número regimental, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião, convocou a Casa para se reunir na próxima sexta-feira, 26 de abril, às 10 horas, em caráter solene, no local de costume da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Sr. Presidente, foi lida a ata. Em discussão? Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Peço ao primeiro-secretário para ler o prolongamento do expediente, o ordem do dia. Projeto de lei 79-2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Projeto de lei 80-2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. Projeto de lei 81-2013, do vereador Raul Jurgman. Projeto de lei 82-2013, de autoria do vereador Jurandir Iberal. Projeto de lei 83-2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Projeto de lei 84-2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. Ofício 309-2013, do secretário de Relações Institucionais, Sr. Carlos Frederico Fred Oliveira. Ofício 310-2013, da Secretaria de Relações Institucionais. Ofício 311-2013, também da Secretaria de Relações Institucionais. Lei do expediente, Sr. Presidente. Chamada regimental. Não, prolongamento do expediente, perdão. Pequeno, pequeno expediente. Primeiro orador escrito. Vereador Aline Mariano. A segunda vereadora escrita é a vereadora Michelle Colley. Terceiro vereador escrito, Raul Júgman. Quarta vereadora escrita. Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem cinco minutos. Quinto vereador escrito, Marco Aurélio. Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, ocupo o pequeno expediente para aproveitar a oportunidade para parabenizar os trabalhadores amanhã pelo dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Eu me lembro que há uns 11 anos atrás a gente brigava nas ruas por um salário mínimo de 100 dólares na época. E muita gente dizia que era impossível. Acho que o Estaco lembra disso, outros companheiros lembram disso aqui. E o salário mínimo naquela época era de 60 dólares. Hoje nós temos um salário mínimo que é pouco, mas já passa dos 300 dólares. Então a gente tinha naquela época dois terços da população do trabalho, ou seja, dois terços dos trabalhadores não tinham carteira assinada. Hoje nós temos apenas menos de 40% dos trabalhadores sem carteira assinada. Sabemos que ainda é muito esses números, é um número que não é um número que a gente deva estar feliz, mas a gente enxerga nesses últimos 11 anos um avanço para os trabalhadores. E aproveitando, então, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores, as mulheres trabalhadoras, especialmente as empregadas domésticas que conquistaram recentemente um grande avanço onde foi reconhecido os mesmos direitos do trabalhador comum ao empregado da doméstica, que era que tratava de uma forma diferenciada, que ainda há uma divergência com relação à questão dos 40% do FGTS na hora da indenização. Ainda tratam a empregada doméstica diferente, mas também é um grande avanço. Então eu aproveito esses 70 anos, 70 e poucos anos da CLT, com Getúlio Vargas, que é considerado o pai do trabalhador, para me parabenizar aqui com todos os trabalhadores e também os trabalhadores aposentados, que ainda é muito sofrido nesse país. Em outros países, o aposentado, depois de se trabalhar tanto tempo e que se alcança o papel de aposentado, é para se visitar os parentes que moram longe, é para visitar outras cidades, é para fazer turismo. Infelizmente, o aposentado aqui no Brasil ainda não se dá a essa regalia. Mas mesmo assim, há avanços. O Brasil avançou muito nessa questão da área do trabalho e, consequentemente, avançou muito na área social. E aqui eu parabenizo, então, o senhor presidente e vereadores aqui que me escutam, a todos os trabalhadores, por amanhã, pelo Dia Internacional do Trabalho. Muito obrigado, presidente e vereadores. Vereador escrito, vereadora Aimee Carvalho. Vai clina, senhor presidente. Vereadora Priscila Krause, a última vereadora escrita no pequeno expediente. Não está, não. Não há mais vereador escrito. Não, mas eu me chamei. Você me chamou? Chamei, Almin Fernandes. Vereador. Então vai. Vereador Almin Fernandes. Chamei. Não leite. Michel Colli, Raul Jogma. Boa tarde, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. A todas e a todos presentes hoje aqui nessa sessão da Casa de Mariano. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu estou vindo hoje aqui à tribuna por conta de ser procurado por alguns moradores da comunidade que eu moro, do Alto Zé Bonifácio e os córregos lá da região, Zé Grande, São Número e Sávio. E ter tido algum telefonema também de outros que me comunicaram de um fato que eu não queria acreditar naquele momento, né? Com relação a algumas empresas de delivery, que são as empresas que entregam a domicílio e algumas pessoas, alguns moradores da localidade, da comunidade, tiveram e fizeram compras, solicitaram compras através do telefone para algumas empresas que aqui a gente não vai mencionar nome, mas que infelizmente se negaram a entregar. As pessoas até fizeram a compra e quando disseram onde era o local para ser entregue o produto, houve a negação da entrega daquele produto por ser dissem as pessoas Alto e Córregos. Então eles não queriam entregar, nem não entregaram os produtos nesses locais e não foi uma pessoa só que vieram me comunicar desse fato, foram várias pessoas que se comunicaram desse fato e a gente ficou muito triste com essa questão porque antes até a gente tinha uma cidade mais violenta, não tínhamos a patrulha do bairro que estava dentro da comunidade, mesmo assim a gente era atendido pelas empresas e hoje a cidade é mais segura e até o desrespeito ao cidadão e não existe só pessoas que não imaginarem não tem só assalto nem roubo nos altos nem nos córregos acontece em qualquer área da cidade em qualquer área do país então a gente ficou triste com essa questão e está aqui solidário aquelas pessoas que foram negadas de ter seus pedidos de delivery por essas empresas de produtos que eles já tinham feito e infelizmente essas empresas se negaram a fazer esse tipo de atendimento nas comunidades e para piorar ainda mais nós tivemos lá na zona norte mais de nove dias com falta d'água uma questão que já vem acontecendo na cidade no estado por conta do racionamento no nosso caso lá também por conta de uma bomba que estourou uma tubulação que precisou ser reparada e para surpresa minha também a gente moradores da comunidade solicitaram que fosse entregue água potável na comunidade porque chegou um momento e uma dificuldade de não ter mais água nas torneiras e por conta do motivo que eu já falei aqui e solicitou também que fosse feito através de telefone o pedido de água para empresas de água potável para que se entregue na comunidade infelizmente o morador me chegou a dizer que telefonou para 17 empresas de água potável para que fosse feito fornecimento de água potável na comunidade e mais uma vez foi negado a entrega dessa água potável colocaram diversas justificativas mas nenhuma plausível e nem que pudesse ser a sua ação para que não pudesse entregar água naquela localidade no Alza Bonifácio no Corso do Nome que Sabe no Corso do Zé Grande então a gente está contando com a ajuda dos senhores vereadores das senhoras vereadoras para que a gente possa entrar estou entrando com um projeto de lei inclusive infringe até o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 6º e no seu artigo 39 de respeito de discriminação que o cliente ele tem o direito de solicitar o pedido e ser atendido por tudo aquilo que ele tiver necessidade de compras infelizmente o Código do Consumidor foi desrespeitado e nós estamos entrando com o projeto de lei para penalizar as empresas que se negarem reforçando o Código de Defesa do Consumidor a entregar os produtos com muita discriminação nos corvos e nos altos da Zona Norte e até na Zona Sul no Recife em geral porque infelizmente eles acham por nós por estar morando em córrego em alto nós não temos o direito de solicitar um produto para ser entregue em nosso domicílio então peço a ajuda de vocês conto com a ajuda de todos vocês para que esse projeto que a gente está encaminhando aqui para as comissões da Casa Zé Mariano possa ser aprovado e que essas empresas possam ser penalizadas pela sua atitude discriminatória com os comerciantes de alto em córrego da cidade do Recife muito obrigado a última eu quero comunicar a galeria que democraticamente nós aceitamos qualquer pessoa no plenário mas que não venha interferir nos trabalhos da Casa essa é uma determinação da Presidência e nós não aceitamos por hipótese nenhuma manifestação que possa atrapalhar os trabalhos vereador Isabela Voldão senhor presidente senhoras vereadoras e senhores vereadores venham à tribuna esta tarde para compartilhar com vossas excelências o dia nacional da mulher dia 30 de abril esse dia foi estipulado através de uma lei 6971 de 1980 foi sancionada pelo presidente João Figueiredo e é uma lei que homenageia que tem como intuito homenagear as mulheres do Brasil e a data foi escolhida em decorrência do nascimento de uma brasileira guerreira feminista de causa a senhora Jerônima Mesquita que dedicou parte grande parte da sua vida a luta pela igualdade de gênero penso que em 1947 Jerônima Mesquita junto com algumas companheiras fundava o Conselho Nacional de Mulheres e que esse conselho dava início ou continuidade ao grande trabalho das feministas em prol da igualdade de gênero mas a data é simbólica mas a gente vem aqui hoje homenagear cada brasileira cada mulher guerreira que dentro do seu espaço tenta se transformar para ocupar e para preencher o espaço que geralmente é feito pelos homens a gente eu gostaria também de compartilhar com vocês e nessa data homenagear essas mulheres que nós estivemos presentes na numa escola municipal que faz um verdadeiro milagre dentro da educação do Recife e nesse dia em homenagem às mulheres eu gostaria muito de homenagear a diretora dessa escola senhora Adélia Ximenes Sales da Paz e a sua vice-diretora Maria de Lourdes Cândido Maranhão são diretores e vice-diretora da escola professor Manuel Torres uma escola que fica em boa viagem e que atende eminentemente a comunidade da beira do rio é uma escola pequena que está instalada numa casa uma casa que tem um pavimento superior salas de aulas mínimas mas acreditem essas mulheres fazem milagre nessa sala de aula mínima as salas são tão pequenas que só cabem entre 12 e 15 alunos e ainda assim é uma escola que tem reconhecimento nacional acredite que a professora Cátia Regina Barbosa de Barros outra mulher que também hoje eu gostaria de homenagear foi uma professora que concorreu com mais de 2 mil trabalhos inscritos em todo o Brasil e foi a única professora de Pernambuco reconhecida pelo MEC onde tiveram mais de 8 mil trabalhos inscritos sendo 40 de Pernambuco ela foi a única selecionada do estado num trabalho que vem exatamente em cima da alfabetização para crianças com síndrome de Down a escola é digna de elogio a escola é digna de elogio é uma escola limpa organizada onde essas mulheres que estão à frente dessa escola à frente dessa direção da escola conseguem organizar essas crianças apesar do espaço limitado apesar de não ter área de lazer área de recreação mas elas conseguem ainda assim nesse espaço desenvolver um belíssimo trabalho eu gostaria hoje também nesse dia 30 de abril de homenagear essas três mulheres hoje centro referência na escola professor manuel torres gostaria também daqui compartilhar com vossas excelências que na quinta-feira dia 2 de maio às nove da manhã nós estaremos realizando uma audiência pública em homenagem viu senhor presidente em homenagem ao dia internacional da parteira que é o dia 5 de maio então vai estar aqui na casa vai estar aqui com a gente na casa parteiras de recife de jabotão de caruaru a gente está tentando chamar essas parteiras tentando ressuscitá-las fazer com que elas apareçam para a sociedade afinal de contas parteira é uma profissão milenar que nunca deixou de existir o que infelizmente existe é a dificuldade de acesso e de respeito ao trabalho das parteiras e a gente convidou aqui para estar junto aqui nessa quinta-feira dia 2 convidamos o secretário de saúde e a secretária da mulher de recife e a coordenação de atenção e saúde a mulher do estado de pernambuco onde a gente hoje é possível se enxerga que nos hospitais de recife apesar da perseguição contra a pessoa da parteira a gente entende que recife que pernambuco de uma forma geral vem avançando no respeito e no espaço ao parço humanizado que é a grande questão que será debatida na manhã de quinta-feira então eu venho também fazer um convite a todos aqui presentes para que compareçam a nossa audiência pública no dia 2 de maio para que a gente possa juntos comemorar o dia internacional da parteira profissão essa estabelecida e eu perdi a palavra foi essa cigarra eu ia dizer que a profissão da parteira ela é composta em mais de 95% por mulheres apesar da gente identificar que existem parteiras homens também mas exatamente pela fragilidade de ser uma profissão em sua grande maioria vivenciada por mulheres é que a gente sabe que temos muito muito caminho a percorrer em prol da legalização do reconhecimento e do respeito a essas mulheres obrigado senhor presidente solicita ao primeiro secretário adota para dar procedimento prolongamento do expediente 35ª reunião ordinária 16ª legislatura discussão única do requerimento 2487-2013 de autoria do vereador Jadevalde Lima em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado discussão única do requerimento 2574-2013 de autoria do vereador Jair Masfora em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado discussão única do requerimento 2578-2013 de autoria da vereadora Michelle Collins em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado chamada regimental presente 21 vereadores com contato coro qualificado tendo o número necessário passaremos para a hora do dia discussão única do requerimento 2467-2013 de autoria do vereador Romerinho Jatobar em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado requerimentos 2468-2469-2470-71-72-73-74-75-76-77-78 todos do vereador Romerinho Jatobar em discussão em discussão votação votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado aprovado discussão única dos requerimentos 2479-2480-81-82-83-84-85-86-2013 todos do vereador Gilberto Alves em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado discussão única dos requerimentos 2500-2584-86-1931- stated todos do vereador Jadevaldo Lima em discussão votação vereador que concorda permaneça onde estão aprovado discussão única dos requerimentos 24, 8, 8, 25, 27 e 25, 28 barra 2013, todos os vereadores Eduardo Cheira em discussão votação vereadores que concordam permaneçam onde estão aprovado discussão única de requerimentos 25, 01, 25, 02 25, 03, 04, 05 06 07 25, 75 25, 76 25, 77, todos os vereadores Aerto Luna em discussão votação vereadores que concordam permaneçam onde estão aprovado discussão única de requerimentos 25, 08, 25, 09 25, 10 11, 12, 13 14, 15 16, 25 37 38, 39 40, 42 43, 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 todos os vereadores que concordam permaneçam onde estão aprovado discussão única de requerimento 25, 17, 2013 vereador Stefano Menudo Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 24, 8, 9, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96, 97, 98, 99 25, 10, 18, 25, 19 25, 20, 25, 21, 22, 23 Barra 2013 Todas da vereadora Aimee Carvalho Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Não havendo manifestação Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 24, 25, 25 Barra 2013 De autoria do vereador Davi Muniz Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 26, 25, 80 25, 81, 25, 82, 25, 83 Barra 2013 Todos do vereador Osmar Ricardo Em discussão Em discussão Votação Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 31, 25, 32, 33, 34, 35, 36 Barra 2013 Todos do vereador Henrique Leite Em discussão Votação Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 56, 25, 57, 25, 58, 25, 59, 60, 61 Barra 2013 Barra 2013 Todos do vereador Heriberto Rafael Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 63, 25, 64, 25, 65, 66, 67 Barra 2013 Todos do vereador Raul Júlio Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 68, 25, 69, barra 2013 De autoria da vereadora Isabela de Roldão Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 73, barra 2013 De autoria da vereadora Michelle Collins Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 79, barra 2013 De autoria do vereador André Ferreira Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única dos requerimentos 25, 85, barra 2013 De autoria do vereador Eurico Freire Em discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Não havendo manifestação Aprovado Concluída a ordem do dia Seu presidente Não há matéria Esta pauta Passaremos para o Grande expediente Primeiro vereador Escrito Vereador Estefano Menudo Vossa excelência Declina Segundo vereador Escrito Luiz Eustar Vossa excelência Tem 15 minutos Excelentíssimo Senhor presidente Excelentíssimo Senhores vereadores Venho nessa tarde Também homenagear Os trabalhadores Pois Como já foi dito Aqui nessa tribuna Pelo nosso companheiro E também sindicalista Marco Aurélio É um dia Importante Para os trabalhadores Porque Demonstra A luta E existe Movimentos Dos trabalhadores Em toda a sociedade Nesse período Que demonstra A importância Do trabalho Para a vida Do ser humano E a importância Do trabalhador A importância Do trabalhador E a importância De nós Podemos construir A nossa família A partir da força Do nosso trabalho Então Esse dia É um dia Marcado Vereador Cheira É um dia Marcado Pela importância De algo Que valoriza O cidadão Alguns dizem Que quando você Que o trabalho Dá para o homem A dignidade O respeito O trabalho Garanta O homem E a mulher A autonomia E quando nós Chegamos no momento Que nós não temos No Brasil Nem no emprego Mas nós temos Muito emprego E já dizia o vereador Que há 11 anos atrás Era difícil 11, 12 anos atrás Era muita Era muita falta De emprego Era muito desemprego Há 11 anos 12 anos atrás O desemprego Era fragante Nesse país E nós Trabalhadores Sindicalistas Conseguimos Naquele período Modificar A partir da luta Você lá No seu sindicato Naquele período Modificar Uma linha Que o país Tomava Que era a linha Do estado mínimo E o estado mínimo Gera muito desemprego Vereador Rafael O estado mínimo Gera muita Dificuldade Para o povo Mas Nos últimos anos Nós conseguimos A partir da luta De muitos A união De vários Partidos A união Da sociedade Que conseguiram Naquele período Eleger o Lula Presidente da República Não foi só Uma ação Do PT Mas foi Uma ação Da esquerda Brasileira Que conseguiu Marchar Em outra direção Que conseguiu Fazer que o Brasil Começasse a crescer E com esse Crescimento Vem o emprego O emprego De carteira Assinada O emprego Para que as pessoas Tenham a dignidade E o orgulho De dizer Eu tenho meu emprego Eu tenho Como cuidar Da minha família Então o dia 1º de maio Ele lembra Para nós Ele traz Para nós Esse comunicado De que hoje Nós Muito mais Que antes Podemos Comemorar Comemorar Sabendo Que cada dia Que passa Estamos indo Numa direção Numa direção De buscar Que todo Trabalhador Tenha direito De comemorar Esse dia Descansando Na sua casa Mas com seu emprego Garantido Mas eu escuto O vereador Osmar Ricardo Obrigado Obrigado Vereador Luiz Ostaque E quero ressaltar A importância Desse dia Amanhã Da democracia De poder Exer E fazer Que os trabalhadores Se mobilizem Que participem Dessas mobilizações Que hoje A Central Única Dos Trabalhadores Junto com a FETAP Está promovendo Uma caminhada No centro da cidade Convocada Por todos Os trabalhadores Filiada A Central Única Dos Trabalhadores E a FETAP Marchando junto Pelo liberdade Pelo direito Do trabalho Por não exploração Do trabalho Diferente De outras centrais Centrais que fazem festa Que colocam carro Para chamar o povo Para poder ir Para suas festas É uma central Que hoje Tem uma Vários sindicatos Filiados E que hoje Na manhã de hoje Vereador Luiz Dostac Sindicato dos Servidores Municipais Promoveu Uma Assembleia Na Prefeitura Da cidade do Recife Onde a gente Fez uma paralisação De 24 horas Que foi aprovada Na última Assembleia Do dia 18 Perante os trabalhadores Isso é importante Ressaltar isso aqui Porque antes Da ditadura A gente não podia Se juntar Se mobilizar Participar E hoje Nós podemos fazer tudo Como a gente Tirou o encaminhamento Também Vereador Luiz Dostac Da relação Da relação Da relação Com A Prefeitura do Recife Nós vamos fazer Uma nova Assembleia E já Inclusive Demarcando A paralisação No estado de greve No próximo dia 8 De abril 8 de maio Primeiro Por que Pela demora Que a gestão Vem para se movimentar Com as entidades Sindicais Segundo Pela primeira reunião Da mesa de negociação Não apresentar Nada para os trabalhadores A não ser Colocar um gráfico Lá Para que o sindicato Visse o que é gasto Com os trabalhadores Que é Que eles colocam É 42 Ponto 88 Onde não coloca A receita Líquida do município Não diz onde está A arrecadação De PPU e ISS Que é preciso Que a gente observe Isso Que tem uma transparência Sobre isso Então o sindicato Dos servidores municipais Já teve hoje Uma outra assembleia Para o dia 8 Que na verdade Eles queriam O vereador Luiz Zostak Que a próxima mesa De negociação Se fosse dia 24 De maio Onde a gente Fechou E eles vão fazer Uma reunião Dia 2 De maio Para dizer Qual é a próxima Dada da mesa De negociação Por isso que o sindicato Do servidor municipais Mais uma vez Se antecipa Esse fato E coloca Nossa Mobilização Para que a gente Possa Ter a clareza De que a luta Dos trabalhadores Seja unificada Dentro dos servidores municipais Que junto Possamos baixar Junto Para mostrar A gestão De que forma Deve negociar De que forma Deve participar Dessa mesa De negociação Que seja de fato Não apenas Uma mesa De negociação Temporária De questão salarial Que aí precisamos Discutir todos os problemas De servidores Como o estatuto De servidor Os assédios morais Que é sofrido Por alguns dirigentes Por alguns diretores De empresa Que hoje A gente vem sofrendo Na Inoube É preciso Vereador Que essa gestão E o prefeito Geraldo Júlio Esteja atento As negociações E para quem A gente vai votar Para negociar Com o maior grupo sindical Acho que foi importante O que a vossa excelência Trouxe aqui Para esse debate Da tribuna de hoje E tenho um prazer De estar aqui Fazendo parte Dessa história E parabenizar A vossa excelência A gente Do município Estamos de parabéns E o trabalhador A vida do trabalhador É essa mesmo É a vida da luta E independente Das outras centrais Eu sou da CUT Mas eu respeito A forma Que cada central Faça a sua atividade Do primeiro de maio Da forma que ela fizer Eu acho que o importante É demarcar a data É fazer E lembrar Que essa data É uma data De conquista Do trabalhador Conquista do trabalhador E nós estamos buscando Cada vez mais conquistar Mas eu escuto O vereador Marco Aurélio Vereador José Eustaco Eu apenas quero incorporar Já falei há pouco Sobre o tempo Há num pequeno expediente E dizer que aqui Em Pernambuco Especialmente Nós tivemos Um grande avanço Na questão Do trabalhador Eu me lembro Que quando Em 2003 No início Do governo Lula Foi que começou-se A haver uma mudança Na questão Do investimento Da profissionalização Nós que somos Pernambucanos E a gente sempre Estava acostumado A ver O grande desemprego Que se tinha Na zona da mata E o que foi Que foi feito Inclusive com a ajuda Do governo Eduardo Campos Se profissionalizaram Aqueles trabalhadores Que só se trabalhavam Seis meses Durante o ano Que era no período Da safra Investiu-se Profissionalmente Naquele trabalhador Para que eles fossem Trabalhar em swap Para que eles fossem Trabalhar na arena Da copa Então Pernambuco Especialmente Vive um momento Diferente Na área do trabalho Nós temos hoje Menos trabalhadores Desempregados Nós temos hoje Mais trabalhadores Com carteira Assinada Ao contrário Da realidade De dez anos atrás Quando nós tínhamos Dois terços Dos trabalhadores Vivendo na informalidade Então eu quero aqui Reforçar o vosso O vosso discurso Em relação aos trabalhadores Dizer Que a nova central sindical Estará comemorando Com outras centrais sindicais Amanhã Lá no Pina Oferecendo um dia de lazer De shows Daqui da terra De muito frevo Para os trabalhadores Recifense E eu gostaria de convidar A todos os companheiros Mas não gostaria De terminar minhas palavras De prestar uma homenagem Eu gostaria de homenagear Todos os trabalhadores aqui Especialmente do Recife Nas pessoas Do companheiro Jô Do companheiro Djalma E de todos Que nos ajudam aqui A fazer com que Nós passamos um bom trabalho Aqui na Casa Mariana Muito obrigado Obrigado Vereador A gente Incorporo a sua parte E Quero concluir Quero concluir O pronunciamento Agradecendo a Deus Por ter Abençoado Por estar abençoado Nosso país E o nosso país Está cada vez mais Crescendo Nosso país está crescendo E dando oportunidade Ao seu povo Parabenizar os trabalhadores Também que estão aqui Na galeria A todos os trabalhadores Profissionais de imprensa Por esse dia Os da Casa E da Grande Imprensa A todos os funcionários públicos E a todos os cidadãos Para nós É um prazer Poder No dia do trabalhador Na festa do dia do trabalhador A homenagem aos trabalhadores Em especial Os companheiros Da Previdência Social Que são os companheiros Do nosso sindicato Do qual a gente tem Uma grande estima No coração Da saúde e da Previdência Ok Vereador Filipe Francis Mar Vereador Filipe Francis Mar Vereador Marco Aurélio Vereador Almir Fernandes Fernando Boa tarde Boa tarde Senhor Presidente Vereadoras Vereadores A todas e a todos presentes Hoje na sessão Desta Casa Seu Presidente Retornou A esta tribuna Apenas para destacar Uma ação Que Meu mandato A população de Nova Descoberta O Recife Tanto cobrava Que pudesse acontecer E a gente Começou até a esperança Que um dia pudesse acontecer Quando Essa ação Começou lá Por Bibirib Depois Passou para Água Fria Chegou Em Afogados E agora Em Nova Descoberta Que é com relação A mobilidade O comércio E em torno Os mercados públicos Né Da cidade do Recife E Quem sabe Quem conhece Sabe que a gente Já vem cobrando Isso há muito tempo Principalmente Com relação A Nova Descoberta E até por conta Da UPA Que existe lá E naquele momento Era muito difícil Chegar a UPA Uma questão de emergência De urgência E as As ambulâncias Do Sambu Tinha muita dificuldade Para chegar Até aquele local E até Isto aconteceu Sábado O prefeito Geraldo Júlio Esteve lá Em Nova Descoberta E assinou Uma ordem De desapropriação A um terreno Na rua Hidrolândia Para que fosse construído O anexo Do mercado público Então Mais de 170 feirantes Serão beneficiados Com essa ação Será construído Um galpão Um investimento De mais de 2 milhões De reais Vai ser naquela localidade Importante Que vai atender Os feirantes Vai atender A comunidade E vai ajudar Na questão Da mobilidade Da cidade do Recife Que a gente questiona tanto Então Queria destacar Essa questão Foi mencionado aqui O nome do Vereador Felipe Francis Mar Que infelizmente Não pôde estar aqui Nesse momento Eu não pôde estar lá Naquela ação Por motivo de doença O vereador Felipe Francis Mar Que Tem atuação Naquela área Esteve presente Fez um pronunciamento De agradecimento Ao prefeito Porque também Ele Como nós Somos vereadores Daquela área Nós éramos muito Cobrados por esta ação Pela questão Da mobilidade Pela questão Dos feirantes Que tinham que ocupar As calçadas Muitas vezes As ruas E os Os comerciantes Foram beneficiados Como os pedestres As pessoas Que vão lá Fazer a sua feira Também foram beneficiadas Muitas vezes Tem que Competir com o automóvel Circular na rua Para poder fazer ali Aquela A sua feira Principalmente Nos finais de semana Então a gente Quer agradecer E não poderia Deixar de destacar Essa ação Do prefeito Que já vem fazendo E fez em outros mercados Importante para a cidade E que chegou em nova descoberta Então A ação importante Vai ser construído Esse anexo Um investimento De mais de 2 milhões de reais Foi feita A assinatura de desapropriação Já saiu no diário oficial Ali Vai ser construído Esse galpão Então a população Vai ser atendida Os comerciantes A comunidade A mobilidade E consequentemente Foi feita ali Uma pintura De meio fio Para não Se quiser Permitida Estacionamento De veículos A questão da lei De carga e descarga A gente está sendo respeitada A lei Naquela localidade Os comerciantes Só estão podendo fazer Carga e descarga De produtos Para o seu comércio De 10 da noite Às 3 da manhã Então O prefeito está colocando Guarda municipais Está colocando fiscais Para fazer a fiscalização Como está fazendo Em outras localidades A gente espera Que continue assim Que seja uma ação De Estado Ou não seja uma ação Do governo Que a gente viu outras vezes Acontecer isso aqui Inclusive com o próprio Secretário João Braga Que voltou Está fazendo trabalho Fez isso com o Jarbas Quando era secretário De infraestrutura Naquele momento Inclusive Construiu até O camelódromo Para a ação Dos comerciantes Para melhorar A questão Do comércio Da cidade do Recife Está voltando Como secretário De mobilidade Está voltando A fazer Como secretário Então a gente espera Que essa ação Não seja uma ação Apenas de governo De Estado De governo Seja uma ação De Estado E que a gente possa Ter isso Permanentemente Independente do prefeito Que esteja Que essas áreas Da cidade do Recife Elas possam permanecer Sob o poder Da população E que a prefeitura Possa fiscalizar Para que a gente Possa continuar Ordeiramente Tendo o comerciante Tendo seu espaço Para poder Fazer o comércio Como a prefeitura Ouviu Ouviu Em todos esses locais Colocando Não prejudicando ninguém E que a partir daí Possa continuar fiscalizando E que o governo Possa Sair prefeito Entrar prefeito E que essa ação Possa ser permanente E que a cidade do Recife Possa ganhar com isso Muito obrigado Vereador Jair mais fora Vereadora Michele Collins Vereador Raul Júlio Vereadora Isabela de Voldão Vereadora Priscila Krause Não há ninguém inscrito No tempo de liderança Nem explicação pessoal Declaro Encerrada a sessão E convoco a próxima sessão Para o horário regimental Na quinta-feira Segunda-feira Aplausos 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 Obrigado.